Ai, dona, a gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do mundo hipilica! Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica. Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal, que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir. É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho. Vem, vem brincar, Lilica. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Lilica! Lilica! Lilica, Lilica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto, nesse mundo de aventura, fulto e delícia! As Aventuras de Lilica, a Koala A flauta cajado sumiu! Uma estrela cadente! Corre, dona! Ai! O que eu peço? O que eu peço? Já sei! Um pedaço de bolo bem gostoso! Lilica, eu acho que não é uma estrela. Uma borboleta? Dona, Lilica, ainda bem que achei vocês. Vitor, você chegou na hora certa. A gente acabou de encontrar uma borboleta cadente aqui. Ué, cadê? A minha flauta cajado sumiu. Vocês podem me ajudar a achar ela? Ah, sim, sumiu. Pera, se acalme e conta pra gente. O que aconteceu? Eu tava tirando um cochilo, assim, no pé de uma árvore na floresta das araucárias, né? Aí, quando eu acordei, puf, cadê? A flauta cajado tinha sumido. A gente vai achar ela, Vitor. A gente vai te ajudar. Isso, missão dada é missão cumprida. Ô, Zepe! Repelita, Zepe! Você pode levar a gente até a floresta das araucárias? O Zepe voa muito alto, né? Feche os olhos e curte o friozinho na barriga, Vitor. Uhul! Não acredito que justo hoje eu perdi minha flauta cajado. O que é hoje, Vitor? É que... É que hoje é meu aniversário. Seu aniversário para tudo. Parabéns! Parabénsinho! Parabénsão! Obrigado! Obrigadinho! Obrigadão! Uf! A gente precisa comemorar! Onde vai ser a festa? Não vai ter festa. Oi? Como assim não vai ter festa? É que eu acho que o pessoal da Vila do Amanhã tá com muita coisa pra fazer. E eles esqueceram que hoje é meu aniversário. Até a Guida Anciã? Ah! Que estranho! Uhum! E agora pra piorar tudo, eu perdi minha flauta cajado. Acho que esse não é em nada o meu melhor aniversário. Uau! Borboletas cadentes! Olha isso! Por que será que elas estão aqui? Foram elas que a gente viu da casa da árvore! São as borboletas do portal da Vila do Amanhã. Mas, peraí! Por que elas estão aqui? O portal não é aqui? Hum... Interessante. Vamos ver o que as borboletas estão dizendo pra gente! Vitor! Vitor! A sua flauta cajado! Eu pego! Ava! Não adianta. Elas não deixam. Sabe, eu ganhei a flauta cajada no meu aniversário de três anos. Estava todo mundo junto. Foi o melhor presente do mundo. A guida anciã disse que a flauta ia me ajudar a afastar todos os meus pesadelos e ia me ajudar a melhorar os dias tristes. Mas agora eu não tenho a flauta cajada comigo. E o dia tá triste pra caramba. Bem no dia que todo mundo esqueceu de mim. Nós vamos dar um jeito de pegar a sua flauta cajada de volta. Só precisamos bolar um plano. Eu acho que as borboletas sabem de algo. E eu tenho uma ideia. Escutem só. A gente vai pra lhe daí. Consegui! Eu consegui! Toca a mão, Davido! Toca! Força! Vocês não esqueceram do meu aniversário? Como assim? A gente já esqueceu alguma vez? Nós só queremos fazer uma surpresa bem bonita para você hoje. Obrigada pela ajuda, senhora Borboleta. Eu sabia que elas sabiam de alguma coisa que a gente não sabia. Atenção! Atenção! E agora... É festa! É hoje o dia do meu aniversário. Essa é minha grande data no calendário. Tem festa e muita alegria. Com bolo e fantasia. Mas hoje todo mundo esqueceu que era o meu dia. Agora, agora... Surpresa! Surpresa! Esse ano a gente queria te sorprender. Parabéns, Vitor! Pensei que todo mundo tinha esquecido a data. Que tava ocupado com os afazeres da vida. Beleza! Vocês me enganaram bem. Ainda bem que o suspense acabou. Agora a festa só termina quando a lua se for. Beleza! Beleza! Como é bom celebrar a vida junto com vocês? Como é bom celebrar a vida junto com vocês? Gente, gente! Já assistiram a todos os episódios da nova temporada? Eu tenho uma surpresinha pra vocês! Tem muito mais! Logo, logo, aqui no canal. Basta se inscrever pra saber. Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar os novos episódios do Mundo Repelica. Pra saber de todas as novidades, tem que se inscrever no canal. É naquele botãozinho vermelho ali, ó. Poxa, meninas! Por que vocês não me falaram antes? Ho, 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 ho! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto